Fui judiado Fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado O que passou, passou, deixar de amar não vou Um dia desses eu arranjo um novo amor Por enquanto tô solteiro, tô solto na buraqueira Se cair na rede é peixe, tô na minha, tô pegando, tô curtindo a noite inteira Mas se alguém laçar meu coração, pode levar que eu não ligo não Tô na zoeira adorando a curtição, mas eu não fujo da paixão Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado O que passou, passou, deixar de amar não vou Um dia desses eu arranjo um novo amor Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado O que passou, passou, deixar de amar não vou Um dia desses eu arranjo um novo amor Por enquanto tô solteiro, tô solto na buraqueira Se cair na rede é peixe, tô na minha, tô pegando, tô curtindo a noite inteira Mas se alguém laçar meu coração, pode levar que eu não ligo não Tô na zoeira adorando a curtição, mas eu não fujo da paixão Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado O que passou, passou, deixar de amar não vou Um dia desses eu arranjo um novo amor Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado O que passou, passou, deixar de amar não vou Um dia desses eu arranjo um novo amor O que passou, passou, deixar de amar não vou Um dia desses eu arranjo um novo amor